O candidato do PT é aquela que representa um preso, um corrupto lavador de dinheiro, condenado. O candidato poste do PT, o Haddad, fez um trabalho de economia sobre as maravilhas do sistema econômico soviético, mas o radical é o Bolsonaro. O cara vai ser mandado por um presidiário. Olha o nível moral de parte da população e da imprensa que apoia esse cara. E aceitar que um presidente da república receba a ordem de dentro de um presídio. Ou que passe, inclusive, a revogar a prisão deste preso. Usar do teu poder dá um jeito qualquer para fazer isso. Mas o radical é o Bolsonaro. Ele representa, o PT de Haddad, representa este mesmo preso que, antes de ser preso, deu uma entrevista coletiva dizendo que quando chegasse ao poder, se voltasse ao poder, ia perseguir os homens da Lava Jato. Ia mandar prender o pessoal do Ministério Público, da Força de Tarefa, o juiz Sérgio Moro, todo mundo. Isso é uma grande confissão de aspiração totalitária. Mas o radical é o Bolsonaro. O seu Ciro Gomes é um que acusa parte da população brasileira de ter a postura mais repugnante do planeta, sem encontrar, mais uma vez, a expressão, nenhum respaldo à realidade, quando associa os povos do Sul ao nazismo. Mas o radical é o Bolsonaro. Seu Ciro Gomes confessa ao Caetano Veloso as suas intenções socialistas. Mas, para a imprensa, o radical é o Bolsonaro. O Ciro Gomes senta com o Partido Comunista Chinês e faz um acordo com o Partido Comunista Chinês, propagandeado pelo seu próprio partido, o PDT. Mas o radical é o Bolsonaro. Partido Comunista Chinês, totalitário, assassino, assassino, persegue religiosos, persegue os cristãos, e sim, totalmente antidemocrático. Mas o radical é o Jair Bolsonaro. O Guilherme Boulos vive de invadir propriedades, praticar crimes, não justifica sua renda, como sobrevive, nada. Ataca a tudo e a todos, de forma vil. Mas o radical é o Bolsonaro.